Você sabia que a vibração em assentos automotivos faz mal para a saúde? Por causa deste problema, uma equipe de engenharia da UNB desenvolveu uma bancada para estudar assentos automotivos e diminuir esses riscos. Um dos grandes problemas que as empresas enfrentam, as empresas de ônibus rodoviário, empresa de ônibus urbano, é que esses bancos vêm pronto. Eles não têm como, esses bancos já são fornecidos por empresas externas. Então, quando eles compram o veículo, esse banco já está lá. Então, eles não têm como especificar, olha, eu quero um banco com tais características. Então, isso já vem pronto. Então, a nossa proposta é, vamos estudar quais parâmetros são mais sensíveis para que, dependendo do tipo de motorista, a massa desse motorista, com determinado IMC, possa, juntamente com o banco, resultar em uma vibração transmitida menor para ele. A bancada funciona da seguinte maneira. O gerador envia uma frequência para o amplificador, que transmite o sinal para o shaker e faz a bancada tremer. O banco recebe todo esse impacto e envia os dados para o sensor e o computador, que guardam as informações para a coleta e análise dos engenheiros. O que eu vou ter, quais são os níveis de vibração que eu posso ter no trabalhador, para que não tenha uma insalubridade. Uma vez coletados os dados, eu preciso analisar esses dados. E a NH-09, ela é bem específica de como analisar e calcular esses valores. A pesquisa foi baseada na norma de higiene ocupacional 09, que estabelece as regras para avaliar a exposição do trabalhador em vibrações de corpo inteiro. Assim, é possível controlar e prevenir esses riscos. A vibração em assentos automotivos já é conhecida como um problema de saúde ocupacional. As vibrações em excesso, numa vibração que a gente chama de ocupacional, que é a vibração no ambiente de trabalho, ela pode ocasionar dores nas costas, lombalgia, desconforto, náuseas e outras complicações que são não recomendadas pelo Ministério do Trabalho. A bancada foi desenvolvida por uma equipe de engenheiros automotivos e mecânicos para estudar assentos de ônibus, mas ela pode se adaptar a diferentes tipos de veículos. No caso, a gente escolheu bancos de ônibus, porque o período de vibração que um motorista de ônibus fica, ele normalmente é longo devido à carga horária dele de trabalho, então ele está submetido a essa vibração continuamente e isso acaba ocasionando esses problemas. Então, normalmente, como o problema chegou para a gente devido a uma empresa de ônibus, a gente focou mais em bancos de ônibus, mas pode ser utilizado em testes de bancos automotivos, de forma geral. Eu vou configurar a bancada para poder acoplar diferentes bancos, no caso, eu vou optar por bancos urbanos, então eu vou colocar diferentes bancos para ver como essa vibração chega nesse banco e possivelmente eu posso colocar também um passageiro para ver o que esse banco difere dos outros.